Eu gostaria de apresentar para a primeira conferência palestrante a doutora em enfermagem Amanda Frederic, que é assessora técnica da Coordenadoria Geral de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, que fará uma conferência sobre o Panorama Nacional da Violência contra a Mulher e a Rede Segonha. Amanda, gostaria muito de ouvi-la. Bem-vinda. Bom dia. Meu nome é Amanda. Eu sou enfermeira obstetra, trabalho no Ministério da Saúde, na Coordenação Geral de Saúde da Mulher. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para estar falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e de muita importância para o Ministério, que ele tem desenvolvido muitas normas em relação à situação de violência contra a mulher. Então, qual que é o papel do Ministério nesse enfrentamento da violência contra as mulheres? O Ministério, desde a década, mais ou menos, em torno da década de 80, ele tem desenvolvido muitas normativas a respeito desse assunto. E também tem feito muitas parcerias, principalmente com a área de segurança e a área da justiça, e também com os movimentos sociais, sociedade civil, as organizações de mulheres, para estar discutindo, normatizando essa questão do enfrentamento da violência contra as mulheres. E uma das principais políticas que nós temos é essa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é justamente para atender essa população feminina com idade acima de 10 anos, em suas necessidades em todas as fases de vida, de acordo com as características representadas em cada fase. E, claro, que a atenção à violência sexual contra as mulheres é alvo dessa política também. Então, nós temos, vocês podem ver no slide, o centro, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, e nós temos duas esferas, duas dimensões específicas em relação à violência contra a mulher, que é tanto o Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, como também o Enfrentamento à Violência Institucional na Rede Segonha. Eu vou estar falando para vocês mais para frente o que é a Rede Segonha, que é um programa relativamente novo, de 2011, e aí a gente vai estar discutindo em cima dele também a violência obstétrica, a violência institucional, a violência obstétrica na Rede Segonha. Então, esse é um dos objetivos dessa política, que é o enfrentamento da mortalidade materna. Nós temos altos índices ainda no Brasil, apesar de todos os avanços tecnológicos, nossa mortalidade, maior bimortalidade materna elevada. Um outro objetivo é o fortalecimento da atenção obstétrica humanizada, o enfoque também nos direitos sexuais e reprodutivos, a atenção nas situações de violência e o abortamento legal com segurança. Então, aqui são alguns dados que nós temos em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil. Esses dados são de 2013, ano passado. Então, estima-se que no Brasil nós temos 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano, 175 mil por mês, 5,8 mil por dia, 243 por hora, 4 por minuto, e uma a cada 15 segundos. E 65% dessas mulheres são agredidas pelos seus próprios companheiros. Ou seja, pessoa conhecida, uma pessoa dentro da sua própria casa. Além disso, essa é uma outra pesquisa que foi feita também em 2012, 2013, sobre o mapa da violência. A cada duas horas, uma mulher é assassinada. 53% das mulheres assassinadas têm entre 20 e 39 anos, ou seja, bem a faixa reprodutiva das mulheres. Nas últimas três décadas, 92 mil brasileiras perderam a vida de uma forma violenta. E 59% dos brasileiros conhecem uma mulher que sofreu violência doméstica. São dados bem alarmantes. E esse ranking aqui também nos deixa numa posição nada privilegiada, na verdade, até mesmo vergonhosa. Nós estamos em sétimo lugar, no ranking de 84 países, em relação ao homicídio de mulheres. Então, vocês podem ver que a cada 100 mil mulheres, 4,4 são assassinadas aqui no Brasil. E essa posição de sétimo lugar, numa lista de 84 países. O Excel, em 2012, afirmou que foram registrados no Sistema de Informação de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde, que é o SINAM, 70.270 atendimentos de mulheres vítimas de violência. E a violência sexual corresponde a 12,2%. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso, e essa é uma campanha do Ministério, que tem mulher para respeitar e tem mulher para respeitar. Não existe uma outra forma, um outro tipo de mulher. Todas as mulheres merecem ser respeitadas. E o Ministério, essa é uma imagem do Ministério mesmo, que vocês podem ver, Brasil, encampanha a luta contra a violência à mulher. Pois, né, claro, a gente sabe que a violência é um dos graves problemas de saúde e pressupõe o trabalho em rede de forma articulada. Ou seja, para trabalhar em rede tem que ter essa articulação política entre os pares para se estabelecer. Então a gente precisa, esse trabalho em rede, esses múltiplos setores envolvidos, cada um tem que conhecer o que o outro faz. A gente pode dar um exemplo da questão da saúde, da segurança e da justiça, que são três poderes, por assim dizer, que estão intimamente ligados e têm trabalhado muito para combater a violência, porque não é só uma questão de saúde, envolve a questão de segurança também e a questão do judiciário. Então um tem que conhecer o que o outro faz, tem que colaborar, prestar ajuda quando for necessário, cooperar, associar-se, reconhecer que o outro existe e é importante. O Ministério da Saúde, apenas, sozinho, ele não consegue combater a violência contra a mulher, assim como o Ministério da Justiça, sozinho também não vai conseguir, e o judiciário também não. Então tem que ter realmente uma articulação entre esses poderes e também entre os setores dentro da área da saúde. Então essas redes de atenção são formadas por um conjunto de serviços articulados que realizam atenção primária à saúde até os serviços mais especializados, com o objetivo de garantir a integralidade do cuidado. Então nesse caso, dentro da área da saúde, desde a atenção básica até o serviço especializado, tem que ocorrer essa integração para que realmente a gente consiga prestar uma assistência integral a essa mulher que sofreu a violência. E esse é o nosso desafio, realmente ampliar as ações, serviços e acesso para as mulheres, desenvolver sustentabilidade com visibilidade social no SUS. Essas são algumas publicações do Ministério da Saúde. A gente tem anticoncepção de emergência, aspectos jurídicos no atendimento à vítima de violência sexual. Recentemente foi lançada essa atenção às mulheres em gestação de anencefalos. Esse ano também houve uma reavaliação e uma republicação do protocolo de misoprostol e também o protocolo do levonogestrel. Então são as publicações mais recentes e as publicações que o Ministério da Saúde tem utilizado na assistência às mulheres contra a violência sexual, vítimas de violência sexual. E também, assim, bem recentemente, ano de 2013 e 2014, foram lançadas essas portarias, leis, decretos, realmente para poder dar mais atenção a essas situações de violência. Então a gente tem essa lei número 12.485, de 2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório integral de pessoas em situação de violência sexual. É realmente isso que eu tenho falado para vocês, nessa lei, ela surgiu fruto de um esforço coletivo entre o Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Secretaria de Política das Mulheres e o Poder Legislativo. E aí também ainda em 2013, a gente tem esse decreto, que estabeleceu as diretrizes para atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e rede de atendimento do SUS. Por que o Ministério da Saúde tem trabalhado em cima disso? Atualmente, o fluxo de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, ele faz com que essa mulher seja revitimizada. Ou seja, essa mulher foi agredida, ela procura um serviço de saúde, esse serviço de saúde vai ter o papel de dar acolher, dar orientações, prestar os cuidados em relação aos exames, medicações que devem ser feitas. Se a mulher quiser receber um, na verdade, registrar um boletim de ocorrência, porque para ser atendida no SUS, ela não precisa desse registro do boletim de ocorrência. Se ela quiser registrar, ela vai ter que ir para o Instituto Médico Legal, fazer um exame físico, coleta de vestígios. Então, ela vai passar por todo esse processo de novo, porque quando ela chega no SUS, ela vai responder alguns questionamentos que devem ser feitos, tem um formulário específico para isso. Depois, quando ela for procurar outro serviço, que é da segurança pública, ela vai ter que responder tudo de novo e ainda vai passar por uma avaliação, por vezes invasiva. Ela vai ter que se expor novamente para poder coletar os vestígios e, assim, a segurança ter como... Como é que eu falo? Procurar o culpado. É que fugiu a palavra. Então, esse decreto está discutindo justamente isso. Os profissionais... Por que os profissionais de saúde no SUS não podem estar fazendo essa coleta de vestígios? A gente sabe que, muitas vezes, as mulheres não querem registrar um boletim de ocorrência na hora. Ela acabou de sofrer por um processo, talvez uma violência física, uma violência sexual e psicológica. Então, muitas vezes, ela não quer, naquela hora, naquele momento, registrar um boletim de ocorrência. E o profissional de saúde, ele tem esse papel de realmente acolher, orientar e dar esse apoio. Vai ser um serviço integrado com a segurança pública para que o profissional médico possa estar coletando vestígios, estar armazenando no local seguro, adequado, para, se um dia, essa paciente resolver registrar o boletim de ocorrência, mesmo após as 72 horas, ela consiga fazer isso e consiga, a segurança pública consiga, realmente, estar se utilizando daquele material sem precisar estar fazendo nova coleta. Então, isso tem sido discutido. Ainda não foi finalizado. Está em fase de discussão o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, para que, realmente, a gente consiga dar um atendimento mais qualificado a essa mulher. E que, para que ela não seja, não sofra realmente uma nova violência, por assim dizer. Agora, em 2014, a gente tem essas duas portarias também, que tratam sobre a organização e funcionamento do serviço de atenção às pessoas em situação de violência sexual no âmbito do SUS, e o seu cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o SINES. E, agora, também, bem recente, essa portaria já é agora do segundo trimestre, essa é de 2.415, cria o procedimento específico com atendimento multiprofissional a pessoas em situação de violência sexual na tabela do SUS. Porque essa paciente, ela vai ser atendida pelo enfermeiro, vai ser atendida pelo médico, pode ser atendida também pelo psicólogo, pelo assistente pessoal, e o que a gente quer, realmente, é essa integralidade. Além do sistema da integração e da parceria com a segurança pública. Então, essa é a lei que eu falei para vocês, 12.4845, que dispõe sobre atendimento obrigatório e integral das pessoas em situação de violência sexual. Por que isso? O estupro, ele é uma das formas mais graves de violência, é considerada tortura e vítima a milhares de pessoas. E, com essa lei, a gente quer garantir o diagnóstico e tratamento de lesões, realização de exames para detectar DSTs e gravidez, aplicação de medicamentos para evitar DSTs, hepatites, HIV e gravidez. Pílula do dia seguinte. E foi feito um estudo pela Organização Mundial de Saúde e eles concluíram que quanto maior a oferta da pílula do dia seguinte, a pílula de emergência, menor os casos de aborto entre as mulheres. Então, eles viram que em 2008 foram realizados 3.285 abortos e em 2012, 1.625. Uma redução de aproximadamente 50% dos casos de aborto. Por esse aumento da oferta da pílula de emergência. O aborto legal, a gente já sabe que ele está previsto em casos em que ocorre, em casos de estupro, risco de morte de mãe, da mãe e em 2012 também foi estendido para os casos de gravidez de fetos anencefalos. Por isso que a gente lançou essa norma também esse ano do que eu mostrei para vocês anteriormente da gestação de anencefalos. Então, essas são algumas parcerias que nós temos para poder estar qualificando essa gestão da força de trabalho para a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência sexual. Além disso, nós temos esse programa também, Programa Mulher Viver Sem Violência, também recente, de 2013, que tem esse objetivo de integrar e ampliar os serviços públicos de violência mediante a articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da rede sócio-assistencial e da promoção da autonomia financeira. Então, as ações que esse programa contempla é a Casa da Mulher Brasileira, a ampliação da Central 180, que é para onde a mulher vai ligar quando quiser fazer uma denúncia, o Centro de Atendimento às Mulheres nas Fronteiras, também campanhas continuadas de sensibilização, unidades móveis para mulheres em situação de violência no campo e na floresta, e fomento a atenção humanizada na segurança pública e no SUS, a pessoas em situação de violência sexual com registro de informações e coleta de vestígios. Então, é justamente isso que eu mencionei para vocês, que a gente tem discutido, que o profissional de saúde, ele vai poder fazer esse registro das informações e a coleta de vestígios. A gente sabe que é de responsabilidade do setor de segurança pública, essa culpa, essa procura pelo agressor, não é responsabilidade do profissional de saúde, mas a abertura melhor que essa vítima vai ter é com o profissional de saúde, em própria relação de saúde mesmo e segurança pública. Então, para que essa ação integral ocorra, tem sido feito grupos de trabalho interministerial, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Secretaria de Política das Mulheres, realmente para definir e planejar essas ações, capacitação para os profissionais de saúde e segurança pública a respeito da atenção integral e humanizada vítimas de violência sexual, com registro de informações e coleta de vestígios de violência sexual, portaria interministerial, norma técnica sobre a atenção humanizada às pessoas em situação de violência sexual com coleta de informações e vestígios. É isso que eu falei para vocês, ela ainda está em fase de finalização e pactuação na CIT do SUS. Esses são alguns dispositivos que a gente tem para que essa mulher possa estar fazendo a denúncia. A gente tem o CEM, que é o Disque Direitos Humanos, o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, e também um outro foco do Ministério tem sido o combate ao tráfico humano. Então, em relação à Rede Cegonha, eu vou falar para vocês um pouquinho do que é a Rede Cegonha, para depois estar entrando realmente na questão da violência institucional e da violência obstétrica. Então, a Rede Cegonha é um programa novo, por assim dizer, de 2011, que busca realmente implementar um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança, com foco no parto e nascimento, ao crescimento e desenvolvimento da criança de 0 aos 24 meses. Para que isso ocorra, esse novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança ocorra, é preciso reorganizar a rede de atenção, a saúde materna e infantil, garantindo acesso, acolhimento e resolutividade. Com isso, também, a gente vai reduzir mortalidade materna e infantil. Então, a organização dessa rede, por que a gente tem que organizar essa rede? realmente para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção humanizada, à gravidez, ao parto, ao abortamento e ao hipoerpério e às crianças o direito de nascimento seguro e humanizado e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. A gente tem como princípios, vocês podem ver esses balões, a defesa dos direitos humanos, o respeito à diversidade cultural, étnica e racial e as diferenças regionais, a promoção da equidade, o enfoque de gênero, a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes e a participação e a mobilização social. Então, a gente tem um paradoxo que a gente chama no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente tem o avanço das tecnologias, mais estudos, a gente ainda tem altos índices de mortalidade materna e infantil e muitas dessas causas, mortes, poderiam ser evitadas por ações de saúde. Asfixia e intraparto ainda é uma questão seríssima, diretamente relacionada à condução do parto por um profissional de saúde, uma má condução, na verdade, que é responsável por grande parte dos óbitos infantis que ocorrem no primeiro dia de vida. A gente tem uma intensa medicalização do nascimento, ou seja, 98% dos partos são hospitalares, 88% são realizados por médicos e a gente está com uma taxa altíssima no Brasil, 55,7% de cesarianos, quase 56% de cesarianos. Se não for a mais alta do mundo, está ali no ranking também próximo para ser uma das mais altas do mundo. Essa semana a gente teve até uma reunião do Comitê de Mobilização Social da Rede Segonha e um médico, ele, na verdade, ele é um dos diretores da rede da Unimed e ele tem feito várias modificações na Unimed de Jabuticabal e ele falou que ele se sente muito envergonhado por a gente ter uma taxa tão elevada de cesarianos. E por essa vergonha, por essa discrepância com que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é de 15%, ele começou a promover ações para dentro do sistema privado diminuir essas taxas de cesariana. Então, ele tem feito vários trabalhos também bem interessantes em relação a isso, mostrando que é possível, mesmo no setor privado, a gente reduzir essas taxas de cesariana. A gente sabe que 88% das cesárias acontecem no setor privado e no SUS essa taxa é um pouco menor, mas quando a gente junta as informações do Sistema Nacional de Nascidos Vivos, que é público e privado, a gente chega a essa taxa de quase 56% de cesariana. E, apesar dos avanços tecnológicos, a gente ainda tem um elevado número de cesárias, por quê? Tanto pela banalização da cesariana, isso se disseminou e virou uma cultura da mulher brasileira, o desejo pela cesariana e a gente perdeu isso ao longo do tempo, principalmente nessas últimas duas décadas em que a cesariana cresceu demais, pode ser tanto por comodidade médica de querer agendar uma cesária ou então busca das mulheres porque a nossa assistência ao parto normal tem sido muito sofrida, então elas não querem mais aquele parto normal, que a gente chama de mau parto. Enfim, são múltiplas as causas, às vezes pode até ser uma preferência da mulher que o bebê nasce a tal dia, a tal hora, alinhamento do sol com a lua, enfim, não sei. Mas a gente vê de tudo. e principalmente o desejo dessas mulheres pela cesariana. Como eu falei aqui, pelo parto traumático, eu trabalho numa casa de parto também em Brasília e a gente tem um hospital de referência. Então, quando a gente fala para a mulher que o trabalho de parto dela não está evoluindo, talvez uma parada de progressão, e que a gente vai precisar transferi-la para o hospital, ela fala, ah, não, pelo amor de Deus, não me manda para aquele hospital. Eu tive meu primeiro filho lá, eu sofri isso, isso e isso. Então, assim, as mulheres não querem mais ir para o hospital. Teve um outro exemplo também bem bacana, era a terceira gestação da mulher. Ela entrou em trabalho de parto e procurou a casa de parto. Os dois primeiros filhos tinham nascido no hospital. Quando ela chegou na casa de parto, essa casa de parto funciona só com a enfermeira obstetra. E aí a gente foi fazendo as avaliações, o trabalho de parto ocorrendo tudo bem, e ela começou a ficar em desespero porque a gente não fazia nada. Ela, vocês não estão fazendo nada, eu não sei parir meu filho sozinha, vocês precisam colocar o soro, vocês precisam me ajudar, vocês não estão fazendo nada, eu quero ir para o hospital. Ela pediu para ir para o hospital porque ela falava que ela não dava conta de parir o filho sozinho e que a gente não estava fazendo nada. e por mais que a gente explicasse que estava tudo indo bem, que ela poderia, que a gente não precisava de intervenções, ela não conseguia se acalmar. E aí, em conversa com a equipe, a gente, não, então vamos colocar um soro, porque elas acham que o soro já é o soro da dor. Elas nem sabem que existe o soro fisiológico e a ocitocina, que são coisas diferentes. Quando falam que vai colocar o soro, elas acham que já é com a ocitocina para aumentar as contrações. A gente colocou só o fisiológico, puro. Pronto. Aí a paciente acalmou. Aí ela acalmou, o trabalho de parto ocorreu. Eu lembro que o marido dela, isso era noite, aí o marido dela ficou dormindo num puff e aí quando ela começou no período expulsivo, que ela começou a gritar um pouco, o marido acordou e veio. E aí o bebê foi saindo e a gente queria que ela fosse a primeira a pegar o bebê. Ela não teve coragem de pegar o bebê dela primeiro. ele saiu, a gente não tocou, ele conseguiu se desprender, saiu a cabeça, fez a rotação, desprendeu o ombro sozinho. E a gente falou, seu bebê nasceu, pode pegar. Ela não conseguiu pegar. A gente teve que pegar o bebê, entregar para ela no colo dela e ela chorava de felicidade, chorava. E o marido dela parecia que tinha sido gol, que ele gritava também assim como se fosse gol. Então, estou contando esse exemplo por quê? Olha os partos traumáticos que ela teve antes e ela nem acreditava que ela pudesse ter o filho dela sem tanta intervenção. Então, que tipo de modelo que a gente está oferecendo para essas mulheres? Por que elas estão fugindo do parto normal? Por que elas querem a cesárea? justamente nesse parto traumático cheio de ostocina, jejum, paciente entra e já não pode comer mais nada, confinamento no leito, não dá a opção da mulher de estar realmente mudando de posição, deambulando, caminhando, restrição da dieta, restrição de acompanhante, que é uma lei de 2005, a gente já está em 2014, nove anos, e a gente ainda vê muita resistência da instituição em estar aceitando esse acompanhante, aceita acompanhante mas só pode mulher, enfim, tem várias restrições ainda em relação à lei do acompanhante, o Ministério da Saúde tem recebido vários processos em relação a isso, porque as mulheres têm buscado mais, quero o meu direito, quero o meu acompanhante e está certo, elas têm direito e os hospitais ainda não estão garantindo, a maioria ainda não está garantindo isso, não oferta de método de alívio da dor, episiotomia, amniotomia de rotina, desconsideração do período sensível, total, bebê nasceu, já clampei o cordão, já leva o bebê, o pediatra já leva o bebê, enfim, e a banalização da cesareana, isso que eu já falei, pulverização dos significados do parto e nascimento, desconsideração da fisiologia da mulher, a cesárea agendada, a gente sabe que tem o maior risco de internação do bebê em UTI neonatal, devido a um desconforto respiratório, recentemente saiu uma pesquisa da ANS, falando que a cesareana, sem indicação, ela aumenta em três vezes o risco de morte materna e 120 vezes o risco de um desconforto respiratório nesse recém-nascido. Então, realmente é uma questão que a gente tem que estar focado para trabalhar, principalmente também a prematuridade eatrogênica, aquelas cesarianas agendadas em que, quando o bebê nasce, a gente vê que, na verdade, não tinha a idade gestacional, talvez que uma ecografia ou a DUM falasse, ele tinha um pouco menos. Essa é a pesquisa na CERNO Brasil, que foi uma pesquisa realizada em 2011 até 2012, foi um ano de pesquisa em todos os estados do Brasil e foram dados coletados tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas, que mostrou que a preferência inicial pela cesariana era de 27,6%, variando de 15% nas primíparas, no setor público, a 73% nas multíparas com cesário anteriormente, no setor privado. Então, essa pesquisa observou que o principal motivo da escolha do parto normal foi a melhor recuperação e para a escolha da cesariana foi o medo da dor do parto. Claro, a gente não tem oferecido um bom parto para essa mulher, então elas vão preferir um bom parto normal, elas vão preferir a cesária. E as mulheres no setor privado apresentaram 87,5% de cesariana com o aumento da decisão pelo parto cesário no final da gestação. Ou seja, o que é que a gente está fazendo nesse pré-natal que faz com que as mulheres decidam pela cesariana, principalmente no final do pré-natal? Será que todas essas tiveram alguma complicação, uma hipertensão, uma diabetes gestacional, um feto pélvico, enfim, para aumentar demais assim esse desejo pela cesariana? qual a orientação que nós, profissionais da saúde, temos dado para essas mulheres que faz com que elas optem pela cesariana? Então, essa é uma questão que essa pesquisa levantou e que a gente precisa estudar. Então, esse modelo de atenção ao parto que nós temos no Brasil hoje, ele é reflexo de toda essa complexidade histórico, social, econômica e cultural do Brasil. Então, principalmente, discriminação de gênero, o parto como procedimento médico, o deslocamento do protagonismo e autonomia da mulher e da família, a violência institucional que leva à violência obstétrica, o desrespeito à lei do acompanhante no parto, controle da natureza, do corpo defeituoso da mulher, ou seja, a mulher não é capaz de parir, a gente tem que agir. esse caso que eu contei, e a mulher nem acreditava que a gente não precisava fazer tanta coisa para o bebê dela nascer. E também o interesse da indústria ou business do nascimento. E aí a gente entra nesse foco, porque a rede Cegonha, como eu falei para vocês, ela quer o quê? A implantação de um novo modelo de atenção obstétrica e neonatal. Por quê? Nós não temos oferecido um bom parto. O que a gente tem, na verdade? A gente tem oferecido o mau parto, e as mulheres têm sofrido muito com essa violência obstétrica, que é a violência vivida no momento da gestação, parto, nascimento e pós-parto, evidenciada, entre outros, pela violência física, psicológica, verbal, simbólica e sexual, assim como pela negligência na assistência e discriminação. Ou seja, vai desde o fato das mulheres não terem os seus direitos garantidos, como a própria violência física, por exemplo, durante um trabalho de parto, em que nenhum procedimento é explicado à mulher, os procedimentos são feitos rotineiramente pelos profissionais, sem considerar a fisiologia da mulher e isso tem sido muito discutido, as próprias organizações sociais, os movimentos de mulheres, o Ministério da Saúde, enfim, todos envolvidos nessa questão da violência obstétrica. A assistência ao parto tem se caracterizado pela prevalência do poder do profissional de saúde sobre a parturiente, ocorrendo uma dominação simbólica que extrapola e recai na desumanização constituindo-se em atos de violência. Eu já escutei de médico que ele não conseguia mais mandar na mulher. Isso foi uma reunião do Ministério da Saúde com o secretário municipal de saúde, diretor do hospital, enfim, e ele falou isso na frente de todo mundo, na frente do Ministério. E aí ele falou assim, ah, porque a gente não consegue mais mandar nas mulheres. Aí depois ele, não, a gente não consegue mais conversar com as mulheres, ele mudou. Elas já chegam aqui com um plano de parto, elas não querem isso, não querem aquilo, não querem isso, e aí a gente fica de mãos atadas porque a gente não consegue fazer mais nada, não consegue colocar um soro, não consegue fazer um corte, uma episiotomia, enfim. E aí ele perguntou qual que era a posição do Ministério em relação a isso. O que o Ministério queria fazer por eles? Foi. E, na verdade, isso é uma relação que ele tem que construir com a paciente. É complicado porque muitas vezes a paciente só vai conhecer o profissional que vai fazer o seu parto no momento que ela chega na maternidade para fazer o parto. Então, não teve esse vínculo antecedente, não teve um conhecimento dessa pessoa. Mas, mesmo no momento do parto, ele pode estar construindo esse vínculo. A maioria dos partos demora um certo tempo. Então, ele pode estar avaliando a paciente, estar conversando com a paciente, a gente está fazendo isso e isso por causa disso, a gente não precisa fazer nada, o coraçãozinho do seu bebê está bem, enfim, dar explicações, dar informações, conversar também outras coisas com a mulher para tentar estabelecer um vínculo. Não tem uma receita para que ele possa estabelecer esse vínculo com a paciente. Isso é uma coisa que ele tem que desenvolver durante o trabalho de parto. E o Ministério da Saúde não vai fazer nada em relação a isso. O que o Ministério da Saúde faz é desenvolver essas políticas para melhorar essa atenção obstétrica e neonatal e, com essas políticas, a gente vai conseguir recuperar a confiança da paciente. Mas isso, assim, coitado deles, ele acha que ainda vai tentar mandar na paciente. Enfim, mas é uma relação de poder profissional. Eu dei esse exemplo do médico, mas não é só médico. a gente sabe que as pacientes também sofrem violência de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, enfim, de toda a equipe. Não é só uma violência médica. E, no âmbito da violência verbal e psicológica, os estudos têm relatado práticas de opressão e coerção que se traduzem em impaciência, ameaças, gritos, humilhações, chacotas e piadas muitas vezes naturalizadas e realizadas de maneira rotineira pelos profissionais de saúde. Um outro exemplo também, eu já ouvi, no hospital que eu fiz a residência, o acompanhante, hoje já mudou, mas na época, o acompanhante ele entrava somente no parto normal. Era um hospital que tinha, assim, uma boa estrutura física, ele tinha uma parte para parto de baixo risco, outra parte para parto de alto risco e o bloco cirúrgico. Para a realização de cesáreas, a miocoretagem. Então, o acompanhante ele era permitido do sexo masculino e feminino no baixo risco, porque era um box individual. Quando chegava no alto risco, essa paciente só podia ter o acompanhante do sexo feminino, porque aí já ficavam dois leitos na mesma enfermaria. E no bloco cirúrgico não entrava ninguém. E aí, eu lembro que até discussões do hospital, reuniões de colegiado, falando que o acompanhante tinha que ser de escolha da mulher, não importava se era homem, ele também tinha que entrar no alto risco, ele também tinha que entrar no bloco cirúrgico. E aí, o médico chegou e falou assim, o médico, numa técnica de enfermagem, falou assim, ah, então a gente não vai mais poder conversar o que a gente quer dentro do bloco cirúrgico. Por quê? Essa mulher está lá dentro do bloco cirúrgico, realizando uma cesariana, ela está escutando tudo o que os profissionais estão falando. E muitas vezes são conversas que eles vão conversando do dia a dia, conversas que não tem nada a ver com a paciente. Ou seja, esquece que a paciente está lá, eles vão fazendo a cirurgia e vão conversando. E aí, a preocupação da técnica foi essa. Eita, então a gente não vai mais poder conversar, fazer piada e falar o que a gente quiser dentro do bloco cirúrgico. é um tipo de violência isso também, piadas, chacotas, humilhações, enfim, que a paciente tem sofrido, as mulheres têm sofrido. Essa foto aqui vocês já devem conhecer, que é dessa pesquisa Retratos da Violência Obstétrica, feita pela Carla Reiter. Aí eu peguei essa, eu devia estar feliz, minha filha ia nascer, em vez disso, só pensava em quando aquele calvário acabaria, quando eu poderia ficar em paz, quando haveria silêncio e privacidade. Então é justamente essa questão, a gente sai fazendo as coisas rotineiramente, sem considerar a mulher, sem levar em conta que é um momento muito importante na vida de uma mulher, um momento e muitas vezes de preocupação se tudo vai ocorrer bem, de desconhecimento, a mulher principalmente aprimigesta, nunca passou por um trabalho de parto, não sabe como que é. Então, e também o silêncio e a privacidade é justamente isso que eu falei, a equipe, a maioria das equipes não se preocupam com isso, em garantir isso para a paciente. Esse outro é, ela empurrou a cabeça do bebê de volta para dentro. Eu dizia para ela parar, porque a cabeça já havia coroado. Ela me disse que eram normas do hospital e eu não entendia o que ela queria dizer com aquilo. até quando as normas do hospital, eu duvido que isso seja uma norma do hospital, empurrar a cabeça do bebê de volta para dentro, mas até quando que as normas do hospital prevalecem em cima da vontade e do direito da paciente. esse desenho foi feito pelo Lucas Barbosa, que é um colega nosso, apoiador do Ministério da Saúde, ele trabalha no hospital Sofia Feldman, e resolvi trazer uma imagem que a gente vê todos os tipos de intervenção possíveis de serem realizados em uma mulher e com foco na asfixia e intraparto. Então, ele começa aqui nessa parte da peregrinação, acho que não vou conseguir com a ponteira aqui porque está longe, mas aqui no cantinho tem a peregrinação e internação precoce. Ou seja, as mulheres não são admitidas em trabalho de parto ativo, elas ainda podem ser em pródamos ou ainda na fase latente, então elas ficam muito tempo dentro do hospital, internam antes da hora, ficam sozinhas, sem acompanhante, sem direito à alimentação, imobilizada, sem conforto para a dor, deixa ela lá no cantinho, deixa ela lá, ela ainda não está em trabalho de parto, está no comecinho, então deixa essa paciente esquecida. Ambiente inadequada, sala de parto precoce. Uma mulher que interna precocemente ela corre o risco de sofrer mais intervenções desnecessárias, principalmente sorocostocina, para poder acelerar esse processo do trabalho de parto. aí, consequentemente, um período expulsivo prolongado, essa posição litotômica prolongada, puxos dirigidos inadequados, ocitocina endovenosa em altas doses, a mulher não está no trabalho de parto ainda, a gente está forçando ela a entrar em trabalho de parto. E o que que isso ocasiona? Hipotensão materna, hipoperfusão placentária, hipóxia fetal, que vai causar bradicardia, desaceleração fetal, que vai fazer com que o profissional use o fóspede, episiotomia, cristelé, amniotomia, aí nada deu certo, cesárea de urgência, RN na UTI, na natal com asfixia. Então, esse é o modelo que a gente tem hoje. E é isso que a gente está tentando mudar. O tanto, é uma cascata, vocês podem ver que é uma cascata. O tanto de intervenções desnecessárias que são feitas, que uma intervenção leva a outra intervenção, que leva a outra intervenção, que leva a outra intervenção, sem considerar a mulher e, consequentemente, levando um bebê saudável, um recém-nascido a termo, para dentro de uma UTI neonatal. Por má conduta durante esse trabalho de parto, conduta profissional. Então, é isso que a Rede Segonha, voltando para a Rede Segonha, deseja, mudar esse modelo. Para quê? Para considerar as dimensões afetivas, sexual, familiar e cultural do parto e nascimento. Um modelo que considere o potencial destes eventos para a promoção da vida e da saúde das mulheres e bebês. Um modelo que promova um cuidado centrado na mulher e sua família, que reduz a morbid mortalidade materna e neonatal e as taxas de cesariana. Para mudar esse modelo, o que a gente tem que fazer? A gente precisa mexer tanto nas estruturas e ambientes que atendem ao parto, quanto nas práticas de atenção e gestão. Então, o Ministério, ele tem promovido, investido, a mudança dessas estruturas, a gente chama de ambiência. Ou seja, não é somente o ambiente físico que tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado também. A gente não trabalha mais com pré-parto, parto, pós-parto. Um alojamento conjunto, uma maternidade, cada local chama de um nome. A gente não quer que a paciente fique pulando de setor em setor dentro do hospital. Esse modelo, ele considera principalmente o quarto PPP, que é isso. É o quarto em que ele vai abranger o pré-parto, o parto e o pós-parto. Ou seja, a paciente vai ficar da admissão à alta no mesmo ambiente. Então, isso é uma mudança de estrutura dos ambientes que atendem o parto. Além disso, a ambiência, ela também envolve a cultura, o meio social, o respeito às especificidades da paciente, a equipe, o profissional, um profissional que realmente pratique as boas práticas. que hoje a gente fala muito de humanização e a humanização ela não envolve só uma pessoa boa. A humanização não quer só dizer aquela enfermeira é humanizada porque ela me dá atenção, ela cuida de mim. Enfim, a humanização não tem que estar centrada somente no profissional. Claro que um bom profissional ele vai conseguir prestar uma melhor assistência, mas ela envolve também o ambiente físico, o processo de trabalho da equipe. Enfim, são vários fatores, dimensões interligadas para que ocorra a humanização. E ela tem que depender de todos esses fatores. Ela tem que ser realizada e a gente tem que ter uma base, uma estrutura para que isso aconteça. E não apenas aquele bom profissional. Todo mundo quem trabalha na área deve saber eu quero ir do plantão da quarta-feira porque sei que tem um médico X que é bacana, eu sei que tem uma enfermeira Y que é bacana também. Ah, eu não quero ir naquele plantão porque eu sei que aquele médico é um horror. Ou aquela enfermeira é um horror. enfim, a gente tem que pensar nessa questão da ambiência como um todo. São várias características e várias dimensões para poder estar realmente melhorando essa assistência. Então, mudar as estruturas, como eu falei, a Rede Seguem tem incentivado a adequação da ambiência nas maternidades, tem incentivado a implantação de centros de parto normal. esses centros de parto normal são unidades de cuidado que vão estar recebendo pacientes que tiveram uma gestação de baixo risco e que no momento do trabalho de parto apresente-se também um trabalho de parto eutóxico, ou seja, um trabalho de parto normal, tudo dentro de protocolos. Então, esses centros de parto normal têm sido alvo de investimento do Ministério da Saúde, seja dentro do hospital que a gente chama de intrahospitalar, seja fora do hospital que a gente chama de perihospitalar. A gente tem uma portaria específica só para esses centros de parto normal para realmente privilegiar um espaço que a paciente tenha de menos intervenção. Esse centro de parto normal não tem centro cirúrgico, ele é justamente somente para parto normal. Qualquer intercorrência que ocorra essa paciente tem que ser encaminhada para o centro cirúrgico. Se for dentro do hospital, vai ser encaminhada para o centro obstétrico e se for fora do hospital, tem que ter a garantia de um transporte seguro para estar levando essa paciente para o hospital. Então, esses centros de parto normal têm sido muito investidos justamente para privilegiar o parto normal, incentivar o parto normal, falar para a população, falar para as mulheres que elas podem vir que elas vão ter um bom parto dentro desse centro. além disso, casas de gestantes, bebês hipoérperas, que são casas em que as gestantes, por exemplo, que precisam de um acompanhamento mais de perto, uma gestante de alto risco, que mora longe, não tem como ficar indo e vindo, então, essa casa da gestante vai acolhê-la. Os bebês também, às vezes, nasce um bebê prematuro e ele precisa ainda de um certo acompanhamento, depois que ele tem alta da UTI, ele precisa de um certo acompanhamento para a questão da amamentação, por exemplo. Então, esse bebê também vai ficar nessa casa, sendo avaliado ainda pela equipe. E pelas puérperas também, se tiver alguma intercorrência, elas ainda ficam nessa casa. Ou seja, a gente está garantindo um atendimento extra-hospitalar para essa paciente, liberando vagas dentro do hospital e também promovendo maior conforto ao paciente. Para mudar esse modelo de parto, a gente precisa alterar os processos de trabalho, ou seja, introduzir o enfermeiro obstétrico e as obstetrizes na assistência ao parto, ter que ser um trabalho em equipe que tem que ocorrer. Isso ainda tem sido um alvo de muita polêmica, de muitos conflitos, principalmente nessa questão de categorias. A classe médica tem sido muito relutante em aceitar esse modelo com enfermeiro obstetra e obstetriz, coisa que em países desenvolvidos isso já acontece há muitos anos. e no Brasil a gente ainda está tendo muitos conflitos em relação a isso, principalmente pelo acompanhamento do parto de baixo risco por uma enfermeira obstetra ou uma obstetriz. Então, muitos médicos têm um discurso de que se esse parto complicar na mão de enfermeira, ele não vai colocar a mão nessa paciente. E isso tem sido muito discutido pelo Ministério da Saúde, principalmente nessa questão de formação e de processo de trabalho em que cada um tem a sua responsabilidade. E muitas vezes essa fala da categoria médica pode ser até mesmo por um desconhecimento. Não sabe quais são as competências de um enfermeiro obstetra, de uma obstetriz, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Quando eu entrei na residência, todo ano tinha residência médica e de enfermagem obstétrica junto. e cada ano que entrava a residente da medicina e via a residência de enfermagem obstétrica, que já existia há 10 anos, agora já deve ter 14 anos, eles perguntavam se o enfermeiro pode fazer parto, se o enfermeiro pode fazer uma anestesia local, se o enfermeiro pode fazer uma sutura. Então, é um próprio desconhecimento mesmo da capacitação do enfermeiro ou da obstetriz. Então, a gente tem que alterar essas práticas de cuidado considerando as evidências científicas e a diretriz da congestão. Além disso, fortalecer a rede. 30% das mulheres peregrinam à procura de vaga. Essa pesquisa Nascer no Brasil, ela evidenciou que a peregrinação das mulheres em trabalho de parto buscando uma vaga tem sido causa de morte. Não é claro que a hemorragia continua como a principal causa de morte materna, mas a peregrinação entrou como a segunda causa. Segunda causa. Então, o que a gente tem feito com essa mulher? Não tem vaga nesse hospital? Às vezes, o médico chega lá, ou a equipe, o chefe de plantão, avisa para o segurança, se aparecer mulher aqui, já fala que não tem vaga para ela já procurar outro hospital. Isso está errado. Completamente errado. O hospital tem que acolher essa paciente avaliar essa paciente e se não tiver vaga, ele tem que garantir a vaga dessa paciente em outro hospital. A gente não pode simplesmente pedir para o segurança avisar que tem vaga para essa mulher ir embora. E isso foi evidenciado por essa pesquisa, que tem sido segunda causa de morte materna a peregrinação da mulher. Porque quando ela consegue um atendimento, ela já está nas últimas, por assim dizer, e aí já é tarde para a gente poder fazer uma intervenção e salvar a vida dessa mulher ou do bebê. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que promover a vinculação da mulher ao local de parto, ainda no pré-natal. A gente tem que realizar visitas, a Rede Seguém propõe isso, que a mulher conheça o local do parto dela enquanto está fazendo o pré-natal. Ele tem que garantir essa visita. A mulher sabe que se ela entrar em trabalho de parto, ela pode ir na maternidade X ou no centro de parto normal que ela vai ser atendida. E que se não tiver vaga, ela tem que ter a garantia de que ela vai para outro local, mas com segurança. A gente não pode simplesmente mandar essa mulher embora. Uma das ações da Rede Seguém tem sido o acolhimento com classificação de risco, que tem sido implantada nos estados, acho que aqui em São Paulo a gente não fez oficina, mas já estão ocorrendo as oficinas, semana que vem a gente está indo para Palmas, Tocantins, semana passada a gente foi para Porto Alegre. Enfim, tem ocorrido essas oficinas em todo o Brasil para justamente evitar esse tipo de desumanização com a mulher. Então aqui eu só vou citar, vou passar por cima assim porque não é muito nosso foco, mas enfim, com o pré-natal a Rede Segonha tem investido em novos exames, teste rápido para HIV, sífilis e gravidez, detectores fetais e balanços antropométricos, sistemas de informação, que é o SISPRA Natal Web, qualidade da atenção, vinculação ao local de parto, que é isso que eu já falei, atividades educativas em grupo, incentivo ao parto normal e a caderneta da gestante, o Ministério da Saúde fez uma nova caderneta da gestante, já está sendo distribuída pelo Brasil, começou há pouco tempo, então pode ser que aqui em Campinas ainda não tenha chegado, mas vai ser distribuída nacionalmente e ela ficou bem bonita. Tipo a caderneta da criança que tem várias informações, então não é só aquela folhinha que a gente está acostumada, virou uma caderneta mesmo, como a da criança, com várias informações das mulheres. Em relação ao abortamento, que também é um alvo da Rede Segonha, o Ministério da Saúde adquiriu e tem distribuído aos hospitais públicos e filantrópicos que tenham 600 ou mais partes por ano o misoprostol, também adquiriu e tem distribuído o instrumental de amil e tem capacitado os profissionais em atenção e interrupção legal da gestação em 30 hospitais de ensino. Em relação, então, ao parto e nascimento, a gente incentiva a melhoria, melhorar a qualidade e o número de leitos obstétricos e neonatais, a adequação do cuidado materno, centro obstétrico, quarto PPP, unidade de tratamento intensivo neonatal. Então, esse quarto PPP é o que eu falei para vocês, ele promove maior conforto, maior privacidade para paciente, seja dentro do centro obstétrico, seja no centro de parto normal, construção de novas unidades obstétricas, o Ministério tem investido realmente em construção, em reforma, ampliação, implementação de centros de parto normal, que também já mencionei para vocês, implementação das casas distantes bebê e puérpera, também já foi mencionada, e processo formativo, cuidado e administração. Ou seja, se a gente quer um novo modelo, a gente tem que ensinar como é que é esse novo modelo. O que a gente tem visto são práticas muito arraigadas, o profissional aprendeu a trabalhar de um jeito e agora a gente está falando, agora a gente está falando, não, as evidências têm demonstrado que a melhor forma de prestar uma assistência qualificada à mulher é de um outro jeito. Então, isso tem gerado conflitos por muitos profissionais não quererem, não aceitarem essa mudança de modelo. Então, a gente tem um ministério que tem investido em cursos de especialização, em residências médicas e de enfermagem e cursos de aprimoramento também, principalmente para a enfermeira obstetra, que a gente sabe que essa especialização já existe há muito tempo, mas a maioria das enfermeiras obstetras não conseguem atuar diretamente na assistência ao parto. Tem o seu certificado, mas fica na unidade, coordenando a unidade, nessa parte administrativa e não na assistência realmente ao parto. Agora que a gente está com essa mudança das políticas de saúde, incentivando o retorno dela à cena do parto. E por isso o Ministério tem investido em cursos de aprimoramento para essas profissionais. Então, segurança na atenção ao parto e nascimento. A gente tem que garantir, busca garantir o atendimento ágil e adequado na rede hospitalar do SUS, porta de acolhimento, leito, sala de parto, centro obstétrico, recuperação pós-anestésica exclusivos. Gravidez não é doença. A gente tem falado muito no parto humanizado ou em boas práticas, eu até prefiro boas práticas, que é realmente garantir que essa mulher tenha um direito acompanhante durante o trabalho de parto, que a gente ofereça métodos de alívio da dor para ela, que ela possa escolher a posição de parto, do parto. após o nascimento, que esse bebê saudável, se ele for avaliado, estiver saudável, e essa avaliação ainda, assim quando ele nasce, ainda no leito, não é para tirar esse bebê da mãe e levar, avaliou, está tudo bem, volta para a mãe, não. Avaliação ainda ali no leito, está tudo ok, viu ápiga, reflexos, respiração, frequência cardíaca, cor, enfim, está tudo ok, deixa esse bebê com a mãe, contato pele a pele, é pele a pele, gente. A gente faz visita nas maternidades e aí quando a gente pergunta se tem contato pele a pele, tem, tem contato pele a pele, aí a gente vai ver, está lá a mãe com camisola, o bebê já enroladinho no pano e está lá em cima dela. Isso não é contato pele a pele, tudo bem, o bebê está lá com ela, já é um avanço, mas a gente tem que realmente deixar contato pele a pele. Clampeamento tardio também, do cordão umbilical, incentivo ao leitamento materno na primeira hora de vida, acolhimento adequado, as especificidades étnico-culturais, principalmente indígenas, que a gente tem recebido muito nos centros obstétricos. Isso já é uma outra questão bem polêmica também, até que ponto a gente tem intervindo, vem intervindo na assistência dessas mulheres, tirando ela dos seus locais, das suas aldeias, para levar para o hospital. Mas, enfim, se ela aparecer no hospital, ela tem que ser acolhida também. Centro de parto normal, eu já dei uma pincelada para vocês, então é um espaço destinado ao cuidado das parturientes de risco habitual ou baixo risco, conduzido por enfermeiras obstétricas e obstetrizes, em parceria com as equipes da maternidade à qual pertence. Então tem que ter o hospital de referência para caso de intercorrências, materna ou neonatal. e a gente privilegia esse centro de parto normal porque ele tem uma ambiência diferente, o ambiente dele é diferente. Ele não tem cara de hospital. A gente promove centro de parto normal, tem algumas fotos mais para frente, sem aquele foco, aquela parede, enfim, equipamentos, muitos equipamentos, a gente tem promovido centros de parto normais com cara de casa. aqui em São Paulo eu visitei um, que é em Jacareí, que era bem bacana. Eu achei legal que eles, no quarto PPP, eles têm o quarto PPP, eles fizeram um armário e o foco ficou escondido dentro do armário. Então, se precisasse usar o foco, eles abriam essa porta no armário, puxavam o foco e usavam o foco, se precisava fazer alguma sutura. Mas, fora isso, o foco estava lá escondido. Ou seja, uma ambiência, um quarto PPP, um quarto com cara de quarto, e não com cara de hospital. E a gente tem, o Ministério tem investido nisso, tem projetos, se vocês quiserem ver no site do Ministério da Saúde, barra Rede Segonha, tem projeto de centro de parto normal, como o ambiente deve ser, bem bacana. Também, os centros de parto normal são espaços que privilegiam a integração da família, comunidade no cuidado, e tem incluído os homens, tem que incluir os homens no parto e nascimento. Aqui são algumas fotos de centro de parto normal. Essa primeira superior da esquerda é no Hospital Sofia Feldman. Você vê, assim, a paciente tentando conversar com a enfermeira, uma enfermeira obstetra. ao lado do direito superior ainda é um centro de parto normal em Séries, que é o interior do Goiás, que tem essa cadeira mais vertical, e logo após o nascimento, a gente pode observar que o bebê não foi levado, ele continua ali com a mãe, o pai, admirando esse bebê. Embaixo a gente tem a presença do acompanhante, provavelmente o companheiro dessa mulher, do sexo masculino, e o incentivo aos métodos de alívio da dor. O incentivo ao exercício, paciente em posição vertical, na bola suíça, a bola de bobar, enfim, a escada vertical também. E essa outra foto é um parto na banheira. A nossa legislação e a nossa portaria de centro de parto normal, a parte da estrutura física foi baseada na RDC da Anvisa, 36 da Anvisa, de 2008, que é a resolução que fala como devem ser os serviços para atenção obstétrica e neonatal. E, em relação ao centro de parto normal, essa RDC da Anvisa fala que a cada 5 PPPs tem que ter uma banheira para garantir a essa mulher a opção também de um parto na água. Então, essa foto é um casal que está na banheira. Esse é na casa de parto em Brasília, na casa de parto de São Sebastião. E, mesmo casal na banheira, os enfermeiros onde tem o verdinho é a roupa, prestando assistência. além disso, educação, o Ministério tem investido em educação, capacitação e gestão do trabalho. Então, tem feito parcerias com o MEC para promover a formação e fixação de profissionais, aumentar a oferta de residências e especialização nas áreas da saúde da mulher e da criança, capacitação em boas práticas de atenção ao parto e nascimento. O Ministério da Saúde tem feito várias oficinas de capacitação em boas práticas. cadastramento das parteiras tradicionais e vinculação com as unidades básicas de saúde. Essas parteiras tradicionais são as parteiras mesmas da comunidade, com suas práticas. E aí, o Ministério tem incentivado um certo tipo de capacitação também para elas, porém, sem desconsiderar as suas práticas. E comitês de mortalidade e núcleos hospitalares de vigilância. fortalecimento da vigilância do óbito materno, infantil e fetal. Além disso, a gente tem feito monitoramento nessas maternidades. Então, quando a gente vai nas maternidades, a gente realmente observa. Tem direito ao acompanhante? A gente verifica nos livros de registros, nos indicadores que os hospitais têm que ter. A gente verifica realmente se tem um acompanhante e pergunta para a paciente, por exemplo, se ela está sem acompanhante. Você está sem acompanhante? Ah, não, estava aqui, mas saiu. Ah, não, estou sem. Por que você está sem? Ah, falaram que não podia entrar. Enfim, quando a gente faz essas visitas de monitoramento, a gente avalia essa questão do direito ao acompanhante, se tem acolhimento com classificação de risco, se foi feito o contato pele a pele, realmente, esse exemplo que eu dei para vocês, a gente pergunta para a paciente, a gente observa se realmente tem esse contato pele a pele, confirma o número de leitos obstétricos neonatais existentes, às vezes ele joga lá no SINES, que é esse Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, fala que tem 10 leitos, a gente vai ver que tem 5, ou tem 15, enfim, a gente confirma. Então, realmente, o Ministério, ele tem feito monitoramento, para não dizer vistoria, dessas maternidades que se adequaram à rede Segonha. aqui são dados da ouvidoria, para combater, para a gente saber se realmente a gente liga, a rede Segonha liga para a paciente e pergunta, fez o pré-natal no SUS? Você teve a visita de vinculação? Te mostraram? Então, 56% só tiveram essa visita, 18% das mulheres peregrinaram, 31% apenas teve acompanhante durante o trabalho de parto, 83% falaram que tiveram uma atenção respeitosa, 43% falaram que tiveram contato pele a pele, e ainda tem esse viés que eu falei para vocês, que às vezes põe um bebê com roupa em cima da mãe, e elas não sabem. 34% tiveram a visita do agente comunitário de saúde até o primeiro mês após o parto, e 1,1% pagou pelo parto. Isso aqui é um... São parcerias que o Ministério da Saúde, a Rede Segonha, tem feito para realmente mudar o modelo. Então, o Ministério tem ouvido essas mulheres, tem chamado as organizações sociais, tem chamado o movimento das mulheres para discutir essas questões. Tem realizado audiências públicas, que é a discussão do modelo de atenção ao parto e violência obstétrica. Tem parceria com a Agência Nacional de Saúde, com as operadoras. Vocês viram que há pouco tempo teve a ANS, fez uma consulta pública sobre o parto normal, que tinha que oferecer, se a gente passaria a oferecer ao setor privado, informações sobre a taxa de cesárea do médico, se queria o enfermeiro obstetra, enfim, teve essa consulta pública há pouco tempo. Nessa reunião que a gente teve na quarta-feira, uma representante da ANS foi, a consulta pública fechou na segunda, e ela disse que eles começaram a analisar os dados, então daqui a pouco a gente já vai ter a resposta dessa consulta pública. A gente tem ouvido também o setor privado e incentiva a abertura de concurso nos municípios e estados para enfermeiro obstetra. Aqui essa reportagem foi uma reportagem que saiu sobre um plano de saúde que quer reduzir as cesarianas. Então a gente vê que isso já está, a política do ministério que é voltado para o setor público, mas que a gente entende que para diminuir o nível, as taxas de cesarianas a gente precisa atingir o setor privado também, senão a gente não vai conseguir, porque a gente fala de nascimento Brasil, quando a gente vai apresentar os dados a gente nos separa público e privado. A taxa de cesárea no Brasil é de 56%. Para reduzir essa taxa não adianta só reduzir no setor público, a gente tem que investir também no setor privado. Não investir em dinheiro, mas justamente isso, fazer essas parcerias para poder realmente oferecer uma melhor assistência. E mesmo as mulheres que procuram o setor privado, elas também já estão procurando um setor privado em que ela tenha um bom parto. Isso é justamente essa parceria que o SUS tem feito com a Agência Nacional de Saúde e outros institutos para realmente estar oferecendo o bom parto. Como desafios a gente tem ainda os vazios assistenciais, ou seja, são regiões no Brasil, principalmente no norte, em que tem esse vazio no sentido de não ter uma estrutura de saúde perto, às vezes muito longe, mora em comunidades muito longe, que tem que ir um, dois dias de barco para poder chegar em algum estabelecimento de saúde. Então, esse é o nosso desafio, como que a gente vai melhorar a assistência à saúde nesses locais. Mudanças de práticas, ensino médico, então o Ministério tem desenvolvido também ações para mudar a formação desses médicos, já com base nas boas práticas. A contratualização com os hospitais, o PMA, que parte do nascimento, que é o programa de acesso e qualidade para as maternidades com cobertura universal, módulo parto e nascimento implantado, acesso e informação nos planos de saúde, maior regulação e fiscalização, que é o que a gente já está trabalhando, diretrizes clínicas de parto normal e cesariana, ou seja, o Ministério da Saúde junto com a ANS tem desenvolvido essas diretrizes e em 2015 espero que a gente consiga finalizar. Então, a rede segue nesses três anos mobilizou gestores, profissionais de saúde, comunidade de todo o país como protagonistas das mudanças necessárias no cuidar dessa experiência humana e ressignificar o nascimento, devolvendo o parto às mulheres e fortalecendo a amorosidade entre essas pessoas. Então, é isso que a rede Segonha tem feito para combater a violência obstétrica, para oferecer realmente um modelo adequado, uma melhor assistência de qualidade para a mãe e bebê. Aqui são outras fotos também de centro de parto normal e de maternidades. Então, a gente busca realmente estar inserindo o acompanhante nesse cenário. Aqui, a gente deu oportunidade para o pai estar cortando o cordão umbilical, essas duas fotos de cima. Embaixo, são outros dois partos na banheira. Esse, do canto direito de vocês, eu mostrei aquela foto anterior, que o bebê não tinha nascido e essa, quando o bebê nasceu, assistência, esses dois são enfermeiros obstétricos, o bebê nasceu, ficou no colo da mãe e a gente garantiu o aquecimento, que o bebê ficasse quentinho também, com compressas quentes, a água também é morna, para evitar que o bebê sofra com a desregulação desregulação da temperatura. E essa outra foto também da mulher sozinha na banheira, mas, na verdade, a acompanhante dela está ali do lado e a nossa equipe fica sempre avaliando e junto com a paciente, mas também dá o espaço dela. É a autonomia da mulher de ficar no seu silêncio, de ficar no seu momento. A gente tem que respeitar, a gente não tem que ficar falando o tempo todo. se a mulher quer ficar, viver esse processo do modo dela, a gente tem que respeitar e garantir a sua autonomia e esse respeito. Aqui, em outra casa de parto também, em séries, que é aquela foto inicial, a felicidade do pai e da mãe, com o bebê no colo. Então, é preciso resignificar o olhar para transformar o fazer. Eu ainda quero mostrar um vídeo. Esse vídeo, assim, quando eu vim passar esse vídeo aqui para o responsável, ele falou que ontem teve uma apresentação de dança com essa música. Acho que foi isso, né? E aí eu falei, nossa, que bom, então eu estou em sintonia com o evento. Esse vídeo, na verdade, ele foi feito pelo doutor Hugo Sabatino, que foi um obstetra, foi professor aqui da Unicamp, e ele esteve com a gente em Brasília na quarta-feira para lançar o livro dele. Ele lançou um livro, eu anotei, eu coloquei o nome do livro no final dessa apresentação, que se chama Atenção Humanizada, a assistência obstétrica neonatal. Tem o nome direitinho no final. E aí eu pedi a autorização dele para estar mostrando esse vídeo, porque é uma discussão que a gente tem que realmente fazer. É uma música que se chama A Resposta está no Sopro do Vento. E aí no final eu finalizo para vocês o porquê desse vídeo, o que tem a ver com a nossa assistência obstétrica neonatal. Ele vai indo passando sozinho. Daqui a pouco começa a música. Por enquanto é só para vocês lerem mesmo. Ele passa rapidinho, então tem que ler rapidinho também. a gente tem que ler a gente tem que ler O que é isso? 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 O que é isso?